Ele já tá com fogo, então eu vou pegar o Alex Lash e tacar Tóxico nele. Ah. Vamos lá, cara. Já vou entrando aqui no servidor do Pico Semão Brasil, né? Servidor dourado. Cadê aqui? Servidor dourado, mano. Tem que ser dourado, de ouro. Aqui, aqui. Nossa, já vim aqui na torre, né? Engraçado que eu tô aqui na torre, mas... Né? Se eu descer, eu não consigo subir aqui, ó. Eu não derrotei os caras. Não, eu consigo. Oxi. Eu consegui um Centiscort. Tá bugado. Centiscort? É, no... Barra de Viário. Centiscort, ele é um Pokémon... É. Ele só tem visual, infelizmente. Ele não é tão bom, assim. Se você usar ele do jeito certo, até que ele pode ser bom. Verso ele é 66. 76? 66? Ah, então não vale a pena, não. Já ganhei, já vou vir aqui pegar o meu Daily. Eu consegui duas Wish in Peace, cinco tokens... E... Sem bloco de claim. Mano, que coisa é esse... Mug aqui? Esse o quê? Mug. Esse mug aí... Essa pelúcia não pertence a você. Pertence a quem? Não sei, não aparece quem pertence. Depois eu vou falar. O que eu faço com o meu Wish Pins? Você vai? É, ele faz coisas. O que eu faço com o meu Wish Pins? A graça é que em qualquer lugar consegue aparecer um driblo. Dá pra voar no Chandelure. Mano, dá pra voar no Chandelure. Mano, dá pra voar no Chandelure. Que nice. É que eu tô pegando fogo, né? Tem um artigo aqui no... Mano, sabia que dá pra voar no Comor, cara. No Comor, mano. No Chandelure, quer dizer... Nossa, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa no Playtime. Não, eu tenho dois dias... Ah tá, isso aqui é de três dias. Faz sentido agora. Dois dias e onze horas. Ok, eu já vou vir aqui. É, eu descobri que pra mim conseguir usar o movimento Z do Comor, eu preciso fazer que ele aprenda um ataque. Então eu vou lá no barra Warp Tutor. Que ele é o movimento que ele aprende. É o Klangoros alguma coisa. Eu preciso usar ele pra ele usar o movimento Z. Ele precisa aprender ele. Aqui ó, Klangoros Souls. Tem que me trocar pro Dragon Claw. Prontinho, agora sim. Agora ele tá atunado. Agora o Chandelure, o que eu vou fazer com você, Chandelure? Vamos ver aqui ó. Will Wisp, Will Wisp. Vou trocar por... Inferno. O quê? É o nome do ataque. Ah, Confuse Ray, Atom Chamber. É. Vou deixar você assim. Por enquanto, isso. Agora tem uma coisa. Como eu comprei esse Chandelure aqui do Marketing. Ele tá, inclusive, tudo errado, tá ligado? Ele tá com... Primeiro que ele tá com uma nature que diminui a SP ataque. Isso é muito ruim. E o cara que treinou ele, treinou o ataque físico dele. Eu não entendi por que disso, mas... Ele treinou o ataque físico dele, 4 de HP e 2 de SP de defesa. Eu não entendi a escolha desse treinador aí, mas... É isso, vou ter que treinar os EVS dele, né, agora. Já que o cara não treinou. Já vou vir aqui. Eu já vou tirar o ataque dele. Cadê o ataque? Acho que... 10... Não, 25 dessa daqui já é o suficiente. É. 25. Barra EVS1. Agora, deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pesquisar. Que eu gosto de pesquisar, cara. Eu gosto de pesquisar. Cadê? Cadê? Tô procurando aqui. Aqui. Chandelure é Smogon. Isso é verdade. Isso é um... O que é? O que é isso aí? Isso é um pokémon. Ah, não. Eu errei. Oxe, como assim vai? Que vez. Zapdos. 46. Você tem um Ishuwashi. Que é... Ele se transforma por chunks, não é não. É só você apertar a mesma coisa para virar um Mega Blast. É, sim. Ok, tô vendo aqui o Chandelure. Ele tem 140 de XP Ataque, né? Eu vou treinar o ataque dele com certeza. E ele tem 80 de Speed. A Smogon tá recomendando eu... É... O Max... Ele Max é XP Ataque e Max Speed. E o resto em XP Defense. Hum... É, isso mesmo. É assim, a XP Defense. Então cadê? Eu vou tirar... Ele tá com um HP de... Um bagulho de HP. Então eu vou comprar essa... Esse bagulho aqui. E eu vou tirar um... Diminuir a XP Defense. Não, eu vou deixar a XP Defense ali. Que depois eu vou ter que treinar ela mesmo. Então é. Ok, né? Agora... Eu vou pegar o bracelete aqui de V. Eu vou treinar... Treinar e V. Eu vou treinar Speed dele agora. Vamos lá, Chandelure. Vamos treinar Speed. O meu Zap tem algum estilo aqui. Eu não sei lá o que que faz. Estilo? O meu... O bloco vai especificar com o Rai. Calma aí. Ô, Kreb. Ô, Kreb. Vamos trabalhar aí, ô Zap. É, eu nunca entendi esses bagulho aí. Vai, Zap. Vai, vai, vai. O cara meteu um raião no... No Kreb. Meu Deus. Os Zap é realmente... Meu Deus. Nossa, essa sala tá cheia de bagulho aqui. Mano, meu Deus. Os Zap dos meteu. Um raiãozão em cima do Pokémon. Mano, mano. É exato. Olha um Molto de Galar. Bem gigante, aliás. Ele grita. E agora eu vou treinar a Speed Attack dele. Cadê? Eu vou ter um Surf Patch. Não, a Speed Attack... Não, a Speed Attack dele já tá treinada já. Vou treinar ele... Xadobol, 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 Xadobol. Vamos lá, Barbarzeiro. Ok, vamos lá. Agora que ele já tá o Padaço. O que que eu vou fazer? Primeiro deixa eu ver o IVS dele. Olha, é, ele é bom mesmo. Ele tem 21 de defesa, 31 de SP Defensa, 29 de SP Ataque e 31 de Speed. O Xadobol é muito bom, meu Deus do céu. Ele tem 259 de Speed e 348 de SP Ataque. Infelizmente, ele veio com uma nature ruim. Mas se não me engano, no Barra Daily aqui... O Lendário Rouro. O Lendário Rouro. O Lendário Rouro. Aqui, ó. Cadê? Dona de tamanho. Vou capturar um Abissol. Um Abissol, ele é bem ruim. Aqui, ó. Dia 25 eu consigo uma transformação de Nature. Dia 25. Ou seja, daqui a 4 dias eu vou conseguir mudar a Nature dele. Eba! Ok, né? Agora deixa eu dar uma revisada aqui no meu time. O que eu vou fazer, ó? Cadê? Deixa eu vir aqui onde tem os pokémons. Aqui. Aqui, ó. Eu tô no Mega Info. Cadê o Gage? Mano. Oxe, meu Gage é meu. Ah, não é isso aqui, ó. Hã? Isso é uma, não. Isso é um P. Eu tenho o P. Deixa eu ver. Um P aqui, ó. Eu tenho o P. Não, isso é o R, na verdade. Hã? Isso daí é o R, na verdade. O que você achou aí. É o P, não. Mas eu tenho o P. Isso eu tenho um R. Aqui, olha. Tem um Chandelure. Não, pera. Eu vou tirar tudo. Eu vou tirar tudo. Deixar só o Golissopode. Aí, o que eu vou fazer? Tem um Golissopode. Água e inseto. O Cloister, eu vou colocar ele no meu time. Mesmo eu repetindo dois águas. Mesmo eu não tendo dois águas na equipe. Os dois são bem fortes também. O Cloister, eu não vou usar o Golpe de Água nele. Eu vou usar o Golpe de Gelo. Que eu sei que eu espia. O Drap, ele é muito forte. Mas eu vou deixar ele aqui por enquanto. O Como Ovo. Eu vou com certeza usar o movimento Z dele. Então, eu vou deixar aqui. O Ice Lash também, ele é muito roubado. O Chandelure, ele é muito bom. Aí, sobrou um espaço. Eu posso colocar o Greninja. Só que eu não vou colocar ele porque é Repetitip. Então, tchau. Tem o Tox Twistery, mas ele não tanca nada. Então, tchau. Tem o Mel Gengar com Destiny Bond. Ele, infelizmente, tem um V ruim. Mas, não sei. O que é melhor? Acho que é um Drap. O meu Drap não é melhor do que o Gengar. Então, eu vou pegar o Barocap para colocar nesse Gengar aqui ainda. E, ok. Pronto. Esse daqui vai ser meu time. Drap é um Choice Band. Chandelure, Choice Packs. Inclusive, Leftovers. Como o New Z. Quilce e Fox 7. E o Gengar só pode em Citrus Berry. Em Gargançado. E com o Transformers. E o Gengar só pode em Shine. Mas, tipo. O IV dele é muito ruim. Tipo. Ele tem 4 de defesa. E. É. Ele é muito ruim mesmo. Esse meu Gengar só pode aqui. Mas, um dia ainda eu vou pegar o Barocap. E vou colocar nele. E fazer um 100%. Mas, bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora que eu vou lá na torre. Porque eu quero testar o Comonion Z do Comou, cara. Se o Comonion Z não funcionar agora. Não sei o que eu faço. Porque eu tava vendo aqui qual o Comor ou sou. Se não funcionar. Meu Deus. Deixa eu guardar esse bagulho aqui. Aqui, ó. Prontinho. Cadê? 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Oxe. Eu tenho que esperar 34... 33 minutos. Meu Deus. Só. Então, eu ainda tenho tempo de pegar o próximo andar ainda. De tentar passar do terceiro. Já batalhei com esse cara? Acho que já, né? Não. Não batalhei. Então, vamos lá. Usar movimentos aí. Clangrel Soul. É sério isso que não dá. É, deixa pra lá. Não dá pra usar Clangrel Soul. Nossa. Realmente não dá pra usar Clangrel Soul. Eu vou... Como eu vou morrer. Aí eu vou tacar o Shindelure. O Will... Não. O Will Spin não, velho. Vou matar ele logo. Matar ele logo. É... Então, né? Ele só pode complicar um pouco as coisas. Eu vou tacar o Egg Slash e vou tacar Toxic. E ele vai usar o Knock Off. E eu vou usar King Shield. Ele só usa o Knock Off de novo. E eu vou usar Substitute. Ele tocou pro Shuck Tree. Aí agora... Só que agora eu tô com Substitute. Então eu vou usar... Colocar Poison de novo. Ah, eu troco... Ou ele troca pro Gollissopode, né? Também tem essa. Não é que eu acho que ele vai morrer. Mas assim, né? Acho que... Acho que esse Gollissopode vai morrer por um First Impression. É, meu Gollissopode é bem mais forte. Shark Tree. Eu não tenho muito o que fazer contra o Shark Tree. Tipo... É o Hit Kill. É, eu vou morrer. Um Reuniclos. Aí eu vou pegar o Drap e tacar Exciser. Ou ele troca pro Weezing. Aí complica as coisas. Ele trocou pro Weezing. Complicou as coisas agora. O dele tá trocado aqui no Knock Off, né? Agora eu vou morrer. O Drap vai morrer. É. Agora só vou usar o meu Cloyster. Eu vou usar Shell Smash. E o Circle Spear. Se não matar, eu tô ferrado. É. Ok, ok. O bagulho do Komou não funciona. Então, por enquanto, eu vou deixar o Komou sem item. E eu vou tacar o Cloyster primeiro. Já o Smash. Ele troca pro Gollissopode, tá? Cloyster. E eu vou usar o Circle Spear. Ele vai ficar tacando Spikes, né? Esse que é o problema. Então, eu vou tacar o... O Ice Slash primeiro. E eu vou tacar Substitute. Ele troca pro Gollissopode. Eu ataco Substitute. Eu ataco o Toxic. E ele usa Spikes. Tá. Eu vou usar Shadow Claw. E ele continua atacando Spikes. Mas o Gollissopode gosta de Spikes, hein? Ativei a Emergency Asit. E agora ele tá com o Chandelure. Ou ele troca pro Gollissopode também, né? O Chandelure eu vou usar Shadow Claw. Poxa! Precisa trocar pro Gollissopode toda hora. O Gollissopode é o Chandelure toda hora. E até agora nenhum derrubou o bagulho. Ah. Ou ele tá com o Chalkity. Ele provavelmente vai trocar pro Gollissopode. Eu vou ficar vendo. Ou ele troca pro Crobat também. Ele usa o Rush. Ele não vai ficar usando o Rush, né? É. Ele vai ficar usando o Rush. Se eu aproveitar eu vou voltar pra forma... É... Protegida. Protegida. E eu vou trocar pro Cluster. Ele vai tomar um daninho quando entrar? Acho que ele vai. Mas... Mesmo assim. É. Vai tomar. Mas ele tá no Substitute. Então é. Ele não vai levar dano. É. Deixa pra lá. Ele leva dano sim. E agora, hein? E agora? Se meu Drap ele tivesse... Exciser. Esse é o Will Wisp. Fala sério. Eu ia falar que tinha um... Um Archiculo voando. Tá bom. O Reunicus. Ah. Psíquico, né? Vai com o Chandelure. Ficou bom. O Chandelure dele foi mais rápido hoje. Mas como é que foi mais rápido? Só se ele... O Chandelure dele também tem 31 de Speed. E Full Speed. Aí o jogo decide quem ataca. Aí eu vou atacar o Egg Slash. Eu não sei se o Egg Slash vai morrer. Eu vou usar King Shield. E ele usou Fire Blast versus Shadow Ball. Foi impressionante. Eu... É sério que ele desviou do Toxic. Ele desviou do Toxic. Tá. Eu vou dar com o Lissopod e Liquidation. Ou deveria usar lá com a Jet, né? Agora é meio difícil a gente tentar vencer ele com esses ataques, né? É. Eu vou perder. Tchau. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu quase ganhei dessa vez. Eu quase ganhei dessa vez. Eu vou começar a usar a mesma estratégia. Vou começar a Egg Slash. Eu já vou atacar Toxic. Porque eu sei que ele vai trocar. E agora eu vou atacar Substitute. E eu vou ficar usando King Shield. Ah, não. Ele vai ficar atacando Spice, né? Então eu vou atacar, Danice. Pra ele morrer logo. Ah, ele troca pro Chandelure. Ah, eu vou atacar o Shadow Claw de novo. Ah, ele troca pro Chandelure. Eu tô atacando o Shadow Claw de novo. Ele sempre troca pro Gord. Ele só pode. Chandelure. Eu vou atacar o Shadow Claw de novo. Ah, ele vai trocar pro Wheezy. Ele só o Will Wisp. Ele troca pro Chandelure. Nossa. Eu não sei se ele vai continuar com o Chandelure ou não. Shadow Claw. É. Morri. Vamos lá. Meu Chandelure contra o Chandelure do cara. É, eu tô meu... Tá bom. O Chandelure dele é mais rápido que eu de alguma forma. Então eu já vou começar de... Eu vou começar de X-Lash. Eu vou atacar Tóxik. Tóxik. Eu vou nem atacar... Não, eu vou atacar Substitute sim. E eu vou ficar atacando ele com o Shadow Claw. Perra, Alcide. Aí troca. É o do Shadow Claw de novo. Ele morreu dessa vez. Tá. Eu vou atacar Tóxik. Eu vou atacar o Tóxik. Eu vou atacar o Tóxik aqui. Por 3 milhões. Shadow Claw. Nossa. Eu vou dar King Shield e o Tóxik vai finalizar, né? O que? Não finalizou o Tóxik, na verdade. Eu morri. É, morri. Mas ele também morreu. Aí agora eu taco o Chandelure, né? Ele atacou... Shark Tree. Tá bom. Shark Tree... Shark Tree eu vou atacar Shadow Ball. É, ele trocou pro Reunico, né? Eu tô bom. É. Volt Switch... Volt Switch doído. Ele vai tomar um dano. Eu vou tentar usar a Shell Smash mesmo assim. Isso. Tá bom. Ele trocou. Eu vou usar Protect. Dead Bomb. Tá. Eu posso usar Razor Shell ou Psycho Spear. Razor Shell e Psycho Spear. Acho que Razor Shell vai dar mais dano. É, com certeza eu dou mais dano com o Psycho Spear, mas é. Felizmente morreu. Agora eu vou atacar o Greninja e vou atacar o Exocensory. 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 É. Aí eu vou pegar o Gol do Sopode. First Impression vai matar. Vamos ver, vamos ver. Ah. Ganhei. Que isso. Isso é muito bom. Deixa eu ver aqui. O Thanos agora. Toxicity. Substitute. Ah, ele troca. Ele troca pro Shuckle. Nossa. Nossa, perfeito. Ele troca pro Shuckle. Vou atacar Toxic. Aí ele troca pro Shuckle. Vai dar Toxic. Eu vou usar King Shield. Ele vai usar Surf Rock. Eu vou usar Shadow Clown. King Shield. Shadow Clown. Ah, eu uso o Whisper. Um Moultris. Tem um Moultris. Ele deu o... Ah, eu ia falar que ele usou o meu Whisper, mas eu ia falar que o Exlash é um Pokémon Special, mas eu tô usando ele físico, porque... Oh, tem um Moultris no GTS por 800 mil. Incrível. Tá. Tá. Um G-Télico. Tá bom. Heracross. O que eu faço com o Heracross? É o Mega Heracross. Não é o Staff Rock do Campo, né? Protect. Vai com o Spear. Nossa. Tá bom. Vai, Chandelure. Eu concluo em você. Wheezing. Wheezing. Shadow Ball. Ou ele troca pro Shuckle. É, ele vai morrer. Shadow Ball. É o Nico, só que não Shine. Nossa, Chandelure, dá pra ver que você tancou. Toxic, Shadow Ball. Tancasse, né? Wheezing. Ah. Greninja. Extro Sensor. Ah, Toxic. Vaporeon. Drapion. E... E... Aqui, ó. É o quê? Ela tinha Hellbell. Toxic de novo. Ou Shuckle, né? O poder do movimento do Pokémon é multiplicado por 1,3. Se for o último a se mover, é em um turno. Me encoraram. Me encoraram. Aham. Mano, o que eu faço? Me encoraram. Eu tenho três lagos na equipe. Vai, Chandelure. Vai, né? Você tem Energy Ball. Nossa, Energy Ball doído esse. Doído? Tá bom. First, ele tem o Heracross, né? O ruim é o Staff Rock do campo. Toxic. King's Shield. Substitute. Vaporeon. King's Shield. Shadow Ball. Ou, Shadow Clock, vai dizer. É, como o Heracross aí já vai morrer... É, dane-se, eu vou usar First Impression. Ainda bem que eu usei First Impression. Aquajete. Ele só pode não morrer. O Whisper já era. Tá bom. Vai, Greninja. Ele trocou também? Ufa. Será que eu sou sensu? Ah, não. Sark Pulse. Aí tu me ferra, né? Vamos lá, First Impression. Toxicity. Vai, Greninja. É uma mulher de Corita. First Impression. Cloyster. Tá com a espia. Nossa. Mano, aquele Toxicity dele me ferra. Aquele Toxicity dele me ferra pra caramba. Vamos usar Toxicity versus Toxicity. Não, o Toxicity seria muito ruim. Nossa. Essa doeu. Toxic. Vamos lá, vamos lá. Toxic. Eu vou usar Shadow Claw. Mas chega uma hora que ele troca pra Vapor. Eu acho que é agora. Não, não é agora. Isso é agora. Isso. Não, ele troca pro Weizen. Aí eu não tava esperando, né? Vamos lá fazer aí a estratégia, cara. Drapion. Cadê o Earthquake? Nossa, eu não aprendi Earthquake. Beleza. Vou ter que comprar TM. Vou ter que gastar dinheiro. O cara me deu Pokébola de graça aqui. Valeu. O cara me deu Pokébola de graça. Não, vou dropar pra ele. Dane-se. Eu vou comprar o move de... Ah, vou iniciar em 5 minutos. Não. Cadê? Cadê? Aqui, Grunt. Earthquake. Aqui, Earthquake. Aqui, Drapion aprende Earthquake. Não. Você não é o Drapion. Earthquake tira Crunch. Agora, deixa eu ver. O que eu vou fazer? Olha, você, se eu não me engano, aprende também Aquateio, né? Só que eu não vou colocar Aquateio num Pokémon que... Né? Num Pokémon que... Não é água. É que a metade do meu time é água, né? Então eu não vou colocar Aquateio pra ele. Porque pra mim tacar o Drap é porque eu tô perdendo. E eu taco sempre os Pokémon que eu jogo ao primeiro. Não sempre, né? Eu taco os Pokémon que eu jogo ao primeiro, né? Mas tipo, eu sempre taco o Goliçoport na maioria das vezes. Então... É... Eu vou fazer ele aprender... É... Eu tô vendo aqui os moves dele. Acho que eu vou fazer ele aprender Furry Cutter... Furry Cutter... Ele aprende Rock Slide. Ele aprende Rock Smash. Nossa. Ele aprende Scary Face. Send Attack. Slash. Secret Power. Stomping Tantrum. Outro. Thunder Fang. Exciser. Agora eu tô preparado. Agora eu tô preparado, mano. Agora eu tô preparadaço. Toxic. É Substitute. Shadow Claw. Agora que ele vai trocar pro Vapor, né? Então eu vou trocar pro Chandelure. Eu vou tacar o Norge Ball. E ela tancou o Norge Ball. Mentira. Sim. Lendário salve. 63% de Iしました. Capturado por Mumu. Nãão. Toxic. Fala sério, Coister Tá bom, então eu vou mandar meu Coister primeiro Fala sério, Coistão Aí, sai Coister Você tacou só duas vezes, Coister Você tacou só duas vezes, não, não Você faz melhor que isso Coister, você faz melhor que isso, Coister Eu confio em você Oh, finalmente um Celeb bom aqui Que eu vi no... Celeb, ele é ruim 87% de vez Tem, mas mesmo com 87% ele é o pior mítico Eu não sei como que ele Como que é um Celeb É aquele bicho no lobby, Lobby Rosa Só que ele é verde, aquele lado é Shine Vamos lá, Sharesmash Vamos lá, Coister Agora é Sacrospear Mata ele, mata ele, mata ele Eu falei, Coister, eu confio Confiei em você, Coister, eu falei Agora Massa Heracross, mata, mata Beleza, já foi o suficiente, Coister Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá bom, é Heracross, Heracross Ele é só inseto, né, Heracross Ele é só inseto ou ele é inseto lutador? Acho que ele é inseto lutador só na Mega, né? Ah não, ele é normal dele também, lutador Tem um Ponyard aqui Ponyard Ponyard, ele é bom Nossa Eu vou capturar Ah, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu faço? Fala sério Vai, Condelor, mete Overhit nele Nossa Overhit Overhit no meu vapor não é difícil Tá bom, né, então Ah, vou reiniciar em 10 segundos No meio da batalha Ele não vai matar o Tox Twistery, né Então o que eu vou fazer, eu vou tacar o Drapion e Earthquake Esse Tox Twistery é só um Tox Twistery Earthquake Earthquake É um Earthquake do meu Drapion e Mata Esse Bagulho Se bagulhando Esse é um Zulcon aqui Um Lichuit O Heracross, tá bom Heracross, Heracross O que eu faço com o Heracross? O Mega Heracross Ele é Ele não gosta de Psíquico, né Ou deve ter um Neutron? Deve ter um Neutron Ele não gosta Ele não gosta Hum Eu faço, não tem nenhum Pokémon que voa É, Chandelor Chandelor é a resposta O Buzz Wally Chandelor é a resposta para os problemas Isso, botou fogo nele O suficiente King Shield Tox aqui O Lendário e o Thel Vamos lá O Shield Ele vai tomar dano de Tox aqui Burn ou ele não tá com Tox aqui Ele tá com Tox aqui O Heracross não tá com Tox aqui É, morre com Knock Off Tava na forma Blade, né Tá bom Heracross, Heracross vai Meu grande amato Se Heracross, fala sério O mesmo cara Oh, o mesmo cara que tentou pegar mais um Celeb Water Shuriken É Eu acho que Eu acho que Eu acho que ele só pode ver matar esse Reunico É O Whism complica as coisas O Will Whisp ainda complica as coisas Vai Cloyster Eu confio no seu Shell Smash Não morre É, valeu Tá com a Spear Não foi mais rápido, vou falar sério Tá com a Jete É Só que É bom É bom Eu fui bom Até chegar o Whism Eu vou fazer Eu vou dar Earthquake aqui Aqui Eu vou trocar pro Egg Slash Ele vai atacar Starf Rock Com certeza Eu vou atacar Tox aqui nele E eu vou trocar pro Drapion de novo E agora Em vez de usar O Earthquake Eu vou usar Knock Off Ele vai trocar pro Vapor Aí, sabia Vaporion Aí, eu vou Tá atacando o Knock Off Até matar Aí, eu vou pegar o Chandelure E vou usar a Energy Ball Na Heracross Eu não vou usar a Energy Ball, né Eu vou trocar pro Greninja E vou usar Extrasensory É, se eu conseguir Esse Extrasensory Então, eu vou usar o Chandelure E o Will Whisp Se eu conseguir acertar É, não Então, eu vou atacar o Egg Slash Toxic Isso King Shield Agora Shadow Claw Nossa Que isso Ainda vou matar ele Com o de HP Agora o Shuckle Ainda vou dar um Shadow Claw No Shuckle Só de Zoas, né Não tem muito o que eu fazer Como esse Shuckle Não vai me matar Vou usar Share Smash Aí, ele troca pro Weez Troca o Spear Aí, ele troca pro Shuckle Vou atacar o Chandelure Dessa vez Vou atacar a Energy Ball Não matou esse Energy Ball Que raiva Energy Ball Eu merecendo que I Suspect Encontrei um Hit Moly Encontrei um Hit Moly Hit Moly Heracross Will Whisp Eu consegui acertar Yes Que isso, rapaz Se liga no Candelabro do Mal Heracross Aí eu Ah, Heracross é difícil, né Ele já tá com um fogo Então eu vou pegar o Egg Slash E tacar Tóxic nele Ah, me falhou o Tóxic Acho que talvez não tenha Talvez não tenha como É Tem Stealth Rock no campo Eu só preciso matar esse Heracross E... Na verdade não, né Deixa eu ver aqui Vou tacar o Goliço O Pod Barra Info Batalha Player, você Hearted Stealth Rock Stick Web Pokémon Ativo Goliço O Pod Buffs Nenhum Moves Nenhum Rainer Boss Pokémon Ativo Heracross Burning Poison Jab Mesmo assim Ah, não vai afetar ele, né Então vai Egg Slash Crie um Substitute Pra nós Shadow Claw É sério que eu vou matar ele assim Larvesta Larvesta Captura pra mim, por favor Vou usar uma Pokébola Fera É, não, não precisa usar uma Pokébola Fera Vulcânion Fala sério Vulcânion Ele é água e fogo Deixa eu falar lá, Bios Falar Larvesta V1 Quanto 51 Nossa Rede Global Rede Global Cofagrigos Sabe que eu acabei de matar o Cofagrigos Bora lá Rede elétrica Eu tenho meus hábitos e o meu raichu E essas Eu vou solar todo mundo Quer dizer, se... Cara, que os mó da hora Hã? O Cofagrigos É, os Zap Cannon Sim, é legal Zap Cannon tem muita gente errar Cofagrigos Hã, Overdrive Vai, tá pouco Selectro Ball Nossa, não deu nada Ele dando isso aqui Ah, não Ele é Trace Specs Eu ia falar que ia colocar uma Trace Specs nele O B.S. Ele já tem Trace Specs O cara tá com... Um Zegardir Cofagrigos Hivex Lash Shadow Claw Hã... É, ok Na verdade, eu vou sair da batalha E eu vou ativar o Bracelete de Dynamex Vamos lá Eu espero que eu fique pelo menos entre os 5 O Cofagrigos não é um Pokémon tão bom Ele tanca bastante Mas, é, também tem um bagulho de eu conseguir ele com o Inverno Eu vou ir em 3º lugar e você vai no 3º Placar de Dana Cara, agora não tem como você lançar Porque é muita gente na frente Não tem como você começar a lutar Vai Meu Deus Nossa, Bela Não precisa sair daqui Hã? Eu vou curar aqui Curar aqui Curar aqui Vamos lá Ele tá quase morrendo Tá quase morrendo O meu Pixel Mambuga de vez Quando o meu Portuguita virou Digamex Terror Digamex Terror Eba Fiquei em 4º lugar Correi Nossa, correi Tudo em Capiloco Correi Deixa eu ver Eu consegui um Pokémon e um Fragmento de Alma Ou seja, eu consegui um Cofagrigos Deixa eu ver se ele viu bom Cofagrigos Só meu Gengar morreu O Ney O Ney Meu Mega Blastoise Conseguiu tantar Olha aqui o Cofagrigos Só que o Cofagrigos não é um pequeno homem da hora Principalmente o de Galar Vamos lá, vamos lá Voltando pra torre Voltando pra torre Eu acho que eu vou ter que botar Com esses caras aqui de novo Pra conseguir subir Espero que não É Ah, deixa pra lá Pra ser assim Ah, mas vai ser fácil mesmo Só Smash Smash Tá com o Spear Aí eu vou mandar o Graninja Water Shuriken Aí ele manda o Insight Water Shuriken Usar a hora aqui na loja Aí ele manda o Gigalith Aí eu taco o Egg Slash E uso o Toxic E eu uso o Shadow Claw Aí ele taco o Weasley Aí o Weasley eu pego Eu taco o Drapion Exame o Weasley e o Drapion Que é muito triste Aí eu uso o Earthquake Eu taco o Pugigali Ah, mas tá bom Eu já consegui passar Daquele escala Da terceira torre lá De novo E também agora Eu já treinei O meu Chandelure, cara O meu Chandelure O meu Chandelure Eu acho que eu vou tirar Esse Overheat Pro Flamethrower Eu não sei Ainda vou ver Porque eu não quero ficar Dependendo de sorte Pra acertar o Overheat Aí deixa eu ver Como é que tá aqui Meu time Meu time principal aqui Que eu vou usar Tem o Os Cloyster Eu preciso Ele tem mais Speed Isso Mas tem uma lute boa Ele tem Razor Shell Vou tirar esse Razor Shell Colocar outra coisa Eu vou tirar esse Protect também Cadê? Deixa eu vir aqui Cloyster Smogon Deixa eu ver O que eu recomendo Aqui pro Cloyster É Barra Warp Tutor Meu Deus Ok Vamos lá Cloyster Cloyster Vamos ver aqui o movimento Você aprende direto Você aprende Liquidation Pra me ajudar aqui? Não Mas você aprende Hydro Pump Ice Beam Cycle Crash Iron Deficit Spikes Supersonic Tackle Tux Spikes Tux Spikes Water Girl Dro... 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 Droparam o Tragondance O Monoc Não é a mão o Tragondance Será que eu consigo comprar STM? Normal aqui Self-Destruct Aqui ó Self-Destruct Protect Ok né Deixa eu testar O Self-Destruct Aqui Cadê? Ah não Deixa eu ver aqui O resto do meu time Pra já aproveitar Aqui que eu tô no Tutors Tá bom O Cloyster Ele tá com Liquidation Subpray Cycle Spear Smash Beleza O Drip 1 Já tá beleza Também Poison Jab Knock Offer Every Quake Exciser O White Lash Também Tá Shadow Cloud Substitute King Shield Toxic Extrasensory Water Shuriken Ice Beam E Dark Pulse É... A gente também tá ok Agora o Chandelure O Chandelure Eu vou mudar ele O Chandelure Deixa eu vir aqui Pesquisar Chandelure Chandelure Eu vou colocar O... Pera isso Pera isso Pera isso Pera isso Meu Deus Ele aprende trick É Erram em flame trick Mas bem Deixa eu ver a habilidade dele Aliás Ele é flame body Beleza Perfeito Flame body Chandelure Shadow Ball Flame Trower Eu vou trocar esse overheat por Flame Trower Ele não aprende... Ele não aprende de Flame Trower Eu vou ter que comprar ATM de Flame Trower Vamos lá Eu não sei se eu tiro o Will Wisp Acho que eu vou deixar o Will Wisp Outer gasp To blaze Candelabro Do mal Não Do mal Não cabe candelabro do mal Coloca puro mal Eu vou ter que colocar candelabro do mal Só Candelabro do mal O que que esse cara tá Candelabro do mal Ok Vamos lá Candelabro do mal O cara ali O nome do cara é Darkrai O nome do cara ali é o nome de Darkrai É sério isso? Dark... Darkrai Quaza O nome do cara é Darkrai Quaza Acho que ele gosta muito do Darkrai Do Rayquaza, mano Ok E agora o gole só pode Ele também já tá bom já É, ok Agora vamos voltar pra torre Vamos voltar pra torre solar todos Porque eu sou muito bom Incrível Eu vou formar pontos de torre Sou muito bom Pés e mexe Seca o Spear Seca o Spear Weezing Liquidation Ah, não, não Pera aí Eu vou testar o Self-Destrict Seca o Spear Seca o Spear Não Eu quero outro universo É o universo que eu ganho Isso, que ele não me bate Meu coxa desvia Aí troca pro Gigalith Eu vou usar Essa É Seca o Spear Aí me deu um pouquinho de dano Só que não foi suficiente pra me matar Agora que ele tá com o Weezing Que eu sei que eu vou morrer Eu vou usar Self-Destrict É Dá um bom dano Self-Destrict E é o suficiente Pro Pokémon Ficar É Bem Com pouca vida Então eu vou só tacar um First Impression nele Ou ele tá com o Exciter, né Ou ele tá com o Exciter E tem essa parte aí também Ele tá com o Exciter Ela tá com o Drap Com o Knock Off Knock Off Nossa Aí eu vou usar o Greninja Water Shuriken Digalith Water Shuriken Greninja não vai morrer, né Greninja Ah tá Ufa, Greninja Weezing Water Shuriken Ganhei Bem fácil Aí agora Show Smash aqui também O bom que agora Quando o meu Goist For morrer Eu não Eu não preciso matar Ele trocou pro Dialicente Ele trocou pro Dialicente Tá Tá bom Beleza Aí eu vou trocar pro O Shadow Ball é mais forte Shadow Ball, ó First Impression Acho que o First Impression Ele não acertou o First Impression E por que que uma Incrível Rebombi Seco Tá bom E agora, né Drap é um Poison Jab Nossa Ela não aguentou um Poison Jab Nenhum Drampa aguentou um Poison Jab Ok Ele vai começar de Shedding Então eu vou tacar o O Candelabro do Mal O Candelabro Mal E vou tacar o Shadow Ball Shadow Ball É ou não também, né Ou eu não uso o Shadow Ball Show Smash E sai com a Spear Tá bom Liquidation Liquidation Nossa Meu Deus Eu blitterei Que isso Eu blitterei Dessa vez Dessa vez Eu blitterei Shinigami Eu não me importo com Shinigami Eu tenho um Shadow Ball Do meu lado Eu tenho um Shadow Ball Do meu lado É É É difícil Acertar um Shadow Ball Um Bull Então eu vou tacar F Quake Mano Isso é um Ground Gigante Salve suas coordenadas Salve suas coordenadas Usa Barra 7 Home E o nome Barra 7 Home Barra 7 Home E algum nome Passa algum nome Tá, Ground Só pra salvar isso aí First impression Ou ele troca pro PVZ, né É o Sweet Life Mas por que salvar? Sei lá, é legal Você não achou legal? Que da hora Esse é o Nagano da Shine Hã? Mano Mano Eu vou matar esse cara Vou matar esse cara Poxa, eu não vou matar esse cara Caraca Ah, mano Onde é que o KBRL tá pro player? Ah, cara Eu tô mais pro player hoje, cara Tô mais pro player Eu tô mais pro player, né? Eu tô mais pro player Tchau Obrigado.